Olá, o dia 25 de agosto está chegando e a Igreja Adventista separou esta data especial para o projeto Quebrando o Silêncio, um projeto que já acontece há mais de 10 anos na Igreja Mundial e que é muito forte aqui na América do Sul. Nós vamos conversar sobre ele agora com a líder do Ministério da Mulher para a América do Sul, Iliane Marroni. Iliane, fala então para a gente um pouquinho a respeito de qual é o enfoque do Quebrando o Silêncio para este ano e que tipos de materiais já estão à disposição para o pessoal das igrejas utilizar. Ok, bem, este ano o tema principal para o público adulto é a superação de traumas. Como você trabalhar esses traumas? Então dentro da revista você vai encontrar artigos muito importantes que vai lhe ajudar nesse tema. E para o público infantil é a parte da inclusão. A gente sabe que muitas crianças por alguma deficiência ou então por serem estudiosos demais, o nerds, ele fica às vezes separado ali, não é incluído naquele grupo, no grupinho que as crianças têm. Então esses vão ser os dois focos centrais da campanha. E para o público adulto, na realidade, esta é a revista que foi preparada e o grupo infantil temos a revista Inclusão. E esse material então traz artigos que tratam da prevenção, tratam do problema em si e também de como resolvê-lo, né? Sim, a campanha realmente Quebrando o Silêncio é uma campanha educativa e preventiva. Então é para esse caminho que a gente leva todo o material que é preparado. É educar e prevenir. E você vai ter também no site, né? Você vai encontrar vídeos também que vão ajudar nos eventos que você pode fazer na sua igreja, que você pode desenvolver e se envolver com esse material. Então também a revista temos à disposição no site também. E você já tem notícias aí do que está acontecendo? Porque a gente sabe que esse é um projeto que ele não acontece apenas em um dia, não é? Ele acontece durante todo o ano. O que já chegou para você de informação sobre o que está acontecendo aí pelos países da América do Sul? A gente procura trabalhar nas datas específicas que fala sobre o tema de violência. Então, maio, no nosso calendário, é uma data muito forte. E eu já tenho notícias de lugares que já promoveram ações, movimentos, assim, passeatas. E isso mobilizou muita gente e as respostas estão sendo muito positivas. E agora, até o final do ano, está sendo preparado na data do dia da criança, por exemplo, ações que chamem a atenção da violência infantil, na data da mulher, da saúde da mulher, levar para esse lado também. Então, nós temos muitas coisas aí preparadas e positivas. Aguardem, busquem notícias e informações no site do www.quebrandosilêncio.org que você vai ter, assim, inúmeras sugestões. Wiliane, e será que você pode adiantar para a gente alguma coisa do que vai acontecer no ano que vem, quebrando o silêncio 2013 e o que é que vem por aí? Bem, em função da necessidade que a gente tem visto, tem ouvido, o mundo virtual está muito próximo das nossas crianças e adolescentes. Então, a gente está com a tendência de trabalhar por esse lado. Virtual até demais. Talvez esse seja o nosso foco. Obrigada, Wiliane, pelas informações. E lembre-se, então, dia 25 de agosto, o Quebrando o Silêncio, participe e envolva-se você também. E eu vou repetir o que a Wiliane falou no site do Quebrando o Silêncio, www.quebrandosilêncio.org. Você encontra muitas informações do que você pode realizar na sua igreja. Encontra notícias, encontra vídeos e outros materiais. Um grande abraço. Semana que vem a gente se vê.